Música 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 Eu sei, eu sei Eu me tabulei e vou dizer É o que eu recebo com a dor Foi na criação da mundo, falta de atender É que bateu, esquema, na porta, porta Só pra ter uma data, o que eu vou fazer Mas não perdi o seu fundo, eu deixo Pra outra vez, pode eu resolver É o que eu recebo, essa fé é mal vontade Que eu não quero chutar aqui com você Mas já em volta é no ditado Primeiro chega na tua vida vai beber Eu prefiro tente, eu sei também E se derrubou com a mente E se derrubou em mente, cheio de prazer Mas pra gente ser tão curado E quer ser descartado e ninguém receber Meu Deus, é o Senhor que abençoe a minha vida cantar Pra esse povo que hoje nós cantar E o Senhor eu vou agradecer É o Senhor eu vou agradecer